O que é o bicho filha da mãe? Você saiu e olhou pra sua bunda. Vegas, meu bem. Olha isso aqui. Olha esse. Que lindo. Saca isso aqui. Nossa, que lindo. Informações para casamento. Ai, a gente precisa, a gente já tem todas. Então, a gente foi ver o negócio do casamento, né, como ia ser. É desesperador. Sobre o número de convidados, vocês já definiram isso, já fizeram a lista, já sabem quantos mais ou menos vocês querem ter? Uns 200, 300, mais ou menos, né? Tá doida. A visita na planejadora de casamento foi um pouco tenso. Já pensaram no tipo de estilo de casamento vocês querem? Cidade, igreja, banda, praia, campo? Pelo amor de Deus, tudo tem que ter. O Tami já tava suando, assim, de nervoso. Cara, é uma mega de uma grana que você vai gastar pra um dia. O noivo precisa ter no casamento? O que você acha? Você precisa? Acho que tem que ter. Tem que ter, né? A gente pode fazer coisas muito mais interessantes com esse dinheiro. Eu acho que a gente podia fazer uma coisa mais intimista e a gente faz uma puta festa nossa, assim, um casamento nosso, sabe? Diferente. Diferente, é. A gente pensa em algum lugar, é muito louco. Ai, que linda! Amei! Inclusive, eu acho que a gente já pode fazer o álbum de foto aqui do casamento. Ah, amor, eu acho uma ideia legal. A gente pode fazer umas fotos à parte com esse cenário de uma vez. Não vamos fazer aquelas coisas tradicionais. Eu não sou aquela mulher louca, alucinada no casamento. Vamos curtir a noite, adoidado, vamos passear, vamos conhecer. Amanhã a gente acorda e vai ver essas coisas do casamento. Vai procurar a capela. Esse lugar que tem as capelas, já tem tudo. Tem a sua roupinha também. Vai ter vários fotógrafos profissionais. Precisa de tudo, eu quero um show, um show de alguns artistas, assim. Então, vem primeiro, você me levantar, você pode me levantar, curtir, fazer as fotos, e a batida, tudo. O que é, velho, todas essas coisas que a gente precisa. Não, eu quero também, é tradicional. É? Eu quero, amor, lógico, na igreja, na capelinha, até porque, amor, aqui, aqui, nada é tradicional. Aqui é tudo diferente, aqui é tudo Vegas. Tão natural quanto a luz do dia. Então, a gente faz, ó, os dois estilos de foto. A gente pode fazer aqui uma coisa mais pousada, mais book, entendeu? Com o vestido, de repente, eu jogo uma botona, uma coisa mais estilosa. Você coloca, de repente, um chapéu de Vegas, uma coisa diferente, entendeu? Meio rockstar. E a gente faz o tradicional na capelinha, as fotos tradicionais. Deixa eu ver essas fotos carambosas, daí. Não, vamos tirar mais, depois você vê tudo de uma vez. Tá. Sabe o que é isso aqui, amor? Eram todas as placas, que eram dos cassinos de antigamente, que eles iam tudo jogar fora. Eles trocam e tal. E aí, juntou um grupo de pessoas que resolveu fazer um museu. Isso de noite deve ser incrível também, né? Porque acende todos os letreiros à noite? Não, não todos. Só alguns, ó, tipo, aquele ali, ó, tá piscando, tá vendo? É, deve ter muitos quebrados já também, porque não devem fazer manutenção de tudo, né? Não, que a intenção nem é ficar fazendo manutenção, é ser relíquia mesmo, né? É só manter. Você tá onde, neném? Véga. Os letreiros da cidade de Las Vegas. Esse aqui é o Museu Neon. Muito legal. Muito show. Deixa eu ver as minhas aí. Que legal, cara. Nossa, que lindo. Ah, amor, a lâmpada do Aladim. Olha. Ah, eu vou te falar a lâmpada do Aladim pra mim. Não, é a... Na verdade, é o esconderijinho dele, né? E eu vou te falar a lâmpada do Aladim pra mim.